Programa Alex Sabino, oferecimento Rafa Super Varejão, Brooks Hamburgueria, CrossFit Franca De volta com o Programa Chef Alex Sabino, vou contar uma coisa para vocês, foi difícil pegar esse cara, ele fala que não é cozinheiro não, mas o cara cozinha muito bem, tem vários projetos legais, Marcelo Florencio, eu fico muito ansioso, porque eu não sei por onde começar, e claro que eu não sou bobo nem nada, hoje invadi a casa dele para ele cozinhar para mim, que prazer meu, que prazer ter um chefe desse tamanho aqui dentro de casa na minha cozinha, um cozinheiro e um chefe, mas sabe o que ele falou, ele vai fazer esse prato, eu achei a ideia muito legal, eu realmente não conheço, mas ele queria que eu também cozinhasse hoje para a gente juntar os dois, vocês vão estar acompanhando hoje, o que a gente vai estar preparando hoje para eles? Hoje nós vamos fazer um pernil em pedaços de panela, uma coisa simples, mas em vez de pôr aquela água para cozinhar, nós vamos colocar café, água e pó de café, só Ele falou sabe o que, que dá um gostinho de? Defumado, dá um gostinho de defumado, bem suave, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas eu vou comer uma carne com gosto de café? Não fica com gosto de café, e eu tenho certeza que o Alex vai dar a opinião sincera dele, eu quero saber o que você está preparando para acompanhar essa carne Então, eu fiquei pensando, porque ele falou que é simples, né, se fazer o pernil Sim, muito simples, é muito simples Gente, não é assim, é só de colocar o café já dá uma sofisticada na preparação, é, mas é muito legal Aí eu fui pensando, o que eu preparo? Purê, todo mundo já faz purê, batata, mandioca, e vamos fazer então um cuscuz morroquino Aí é que tá Olha, você tem um cuscuz morroquino, um tâmaras, limão siciliano e milho Outro patamar, né? O cozinheiro usa o pernil, o café E o chefe fazia um toque especial Mas sabe o que eu gosto de usar? As coisas bem regionais, porque o café, a nossa região é muito forte, né? Sim Então você fazer uma receita com café, já é muito legal, né? Sim E com os vinhos daqui também, né? Mas como eu falei para você, Alex, o que eu acho legal, o que eu admiro no seu trabalho É a simplicidade com que você cozinha Você usa os elementos da cozinha Então eu brinco muito que, porque lógico, para você se tornar um chefe, né, do tamanho que você é Você era um cozinheiro, concorda? Ah, eu sou filho de cozinheira Filho de cozinheira Pra quem não sabe, sua mãe também cozinha, né? Minha mãe cozinha muito Então, olha, eu sou filho de cozinheiro, minha mãe sempre cozinheira e trabalha comigo todos os dias lá no Rinocê Ela tá com você lá todos os dias Ela cuida da cozinha, então assim, eu fico mais tranquilo Ah, com certeza muito mais tranquilo Quando eu tinha o restaurante também, minha mãe que lá embaixo, no fogão mesmo, era ela que tomava conta Então é uma tranquilidade muito grande pra gente ter Você acha que sua mãe, então, foi uma referência pra você? Com certeza, você vem de família, né? Desde o meu avô, a minha mãe, o meu tio, que hoje já não tá mais entre nós, mas é um tio que fez muita parte Eu comecei a trabalhar com a comida mesmo, a vender, através do meu tio, que tinha uma cozinha industrial, onde fazia marmita, marmitex E um dia ele me chamou e falou, ah, Célio, ele me chamava de Célio A minha família me chama muito de Célio Célio, você não quer pegar? Ah, eu falei, tio, você tá doido? Não, pega, pega que vai dar certo Só a mãe volta, minha mãe trabalhou muito tempo Só a mãe volta e te deu uma força, enfim Aí, da cozinha industrial, eu fui pro restaurante, que é o Triângulo, ali hoje, na Paulino Pusse, né? Hoje não tá comigo, mas tá com o Pedro, mas foi comigo Não, mas todo mundo conhece É uma referência É uma referência É uma história de Franco Que veio do Triângulo Caldo, lá do Marquim, né? Do pessoal lá da família deles E depois eu peguei e abri o restaurante com comida do dia a dia, de segunda a sábado E foi muito certo, um restaurante muito abençoado Tivemos muitas alegrias ali, mas fechou o ciclo aí Eu gosto muito de... não é que eu gosto de fechar ciclo A gente tava conversando isso antes Tá, bom Gente, assim, tem uma história, então a gente segue uma história Pronto, já realizei, agora eu vou pra outra Vai pra outra Então, assim, é você se superar, né? Sim Porque muita gente sabe que eu fui chefe do Palácio Eu fui professor de gastronomia da Universidade De repente, gente, foi legal Tudo é muito legal Tudo você aprende, então... Muito Traz muito, né? Às vezes, pra chegar onde a gente tá hoje Tem que ter um passado, igual você tava me falando aí Como que você... Da noite pro dia você decidiu, né? Foi Vou sair de Brasília, assim Da noite pro dia, que eu falo assim Você já tinha todo o trabalho bem construído, bem estruturado E, de repente, vou voltar pra Franca Então, as pessoas acham assim Que você volta pra Franca Você tá regredindo Gente, pelo contrário Não, muito pelo contrário Minha vida tá voltando ao normal Porque... Voltando ao normal Eu amo o Franca mesmo Todo mundo sabe disso Eu defendo o Franca E só quem viveu lá fora pra saber O que que é lá fora E o que que é Franca quando você tá aqui Sim Eu trabalhei Enfim, eu desenvolvi um trabalho onde eu andava muito Principalmente o estado de São Paulo E um pouco do Brasil Até chegar a 400 quilômetros pra dentro de Rondônia E eu falava que, apesar de admirar, de gostar, né? Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais Eu falo que eu sou um francano de Minas É uma cidade que eu amo Mas eu falo que quanto mais cidades eu conheço no Brasil Mais eu amo Franca Eu não sou nascido aqui Mas eu me considero francano mais do que às vezes Até muito francano Porque eu amo essa cidade A qualidade de vida que nós temos aqui Às vezes você não encontra em outro lugar Então, a qualidade de vida Às pessoas Às pessoas Não, sim Solistas Muito, muito Até com seus parentes, né? Sim Porque você vai num lugar e no outro dia Na outra semana a pessoa já tá na sua casa Tá na sua casa É isso Principalmente pra nós, francano, né? Que adoramos estar na casa um do outro Fazer naquilo de churrasca Aquela comida Hoje eu tô Olha que maravilha que ia te receber aqui Foi um prazer de um artista Quando o Alex comentou comigo Que queria fazer esse programa junto comigo aqui em casa E nós demos um jeito Porque somos pessoas, né? Eu e ele tava conversando Nós somos meio acelerados A gente faz várias coisas A perna aqui tá pulando Que vocês não tão vendo É E eu quieto aqui na cadeira, né? E eu falei pra você Você tá muito tranquilo Você não é só pra dar uma segurada Eu falei a mesma coisa Então é isso, cara É um prazer gigantesco ter você aqui Desde que você veio Uma amiga minha Falou de você Ela falou assim Você tem que conhecer o Alex Sabino Eu falei Quem que é o Alex Sabino? Aí ela foi me mostrar Todo dia Eu tenho no seu Instagram Já comecei a te seguir Fui te conhecendo E de lá pra cá A gente vem Sempre contato no Instagram Por WhatsApp Olha, a primeira vez que a gente conversa assim Pessoalmente É verdade É verdade Próximo Um dia no carro Um dia na roupa Beleza Mas é muito legal isso É muito legal Mas por quê? Eu trabalho muito E ele também trabalha muito Viu? Vou falar um pouquinho O que você anda fazendo Que você não é da área de gastronomia Você fala que cozinha pro hobby Sim Mas é um hobby É a minha paixão Já tá virando Já virou um trabalho Tá estressado de cozinhar Já é uma marca minha É uma marca registrada minha E ele já tá De um tempo pra cá E já vem dando vários frutos E eu tô trabalhando Em cima de tá estressado Vai cozinhar Eu tenho dicas de calçado de frango É um novo projeto A gente não quer tá né Então a gente Eu tô linkando Compradores do Brasil inteiro Com fabricantes É um outro É uma outra pegada É um outro palavreado Os vestimentos são outros É um projeto novo Mas que tem Tá muito bacana É novíssimo Em breve a gente conta também Em breve a gente conta E o tá estressado de cozinhar Sempre ligado à culinária Eu trabalhando Eu já fiz alguns trabalhos Com algumas empresas aqui de Franca Alguns frigoríficos Hoje eu tenho trabalho Com casa de carne Eu tenho trabalho Com lojas de utensílios É a Casa São Paulo Que é uma referência É a Casa São Paulo Eu adoro Eu sou muito grato Ao Fabrício Aos meninos Eu já tenho Um relacionamento gigantesco Com eles Eu tive restaurante Durante seis anos Então seis anos A gente tem que falar Do que é bom Tem que falar do que é bom Não é nem isso Eu nem sabia Se eu podia falar Porque lógico Eu iria falar Então eu amo Estar lá com os meninos Gravando Eu sempre consumi Como consumidor Como dono de restaurante Sempre foi carne Na Casa de Carne de São Paulo E agora Eu e o Fabrício Deu certo Que nós estamos fazendo Esse trabalho Que eu amo Fazer esse trabalho Com eles E outros trabalhos Também no Instagram Que está surgindo Que eu estou fazendo Rede de hotel Que eu comecei a fazer Que a gente linka O dia a dia do hotel Com um pouco da culinária Com um monte de coisa Então assim O tão estressado Vai cozinhar Ele A minha paixão Que é o fogão Eu sempre falo Viu gente Eu vou sempre fazer Alguma coisa relacionada A churrasco Mas eu prefiro fazer churrasco Eu prefiro fazer Cozinhar Para cinquenta pessoas Do que fazer churrasco Para cima Eu amo fogão Amo mesmo Você também Eu gosto de forno e fogão Eu não gosto De conflitaria Eu não escondo isso Eu também não gosto Eu não sei fazer nada Esse dia eu fui fazer Uma gelatina Eu errei a gelatina Aí você A gente realmente não para Hoje eu estou com Um restaurante Com o Rinocê A gente trabalha bastante Graças a Deus Muita coisa legal acontecendo E está vindo Muita novidade lá Em breve Vou estar mostrando Para vocês Que é a parte externa Com happy hour Lá embaixo Almoço Jantar Então uma pegada agora De inverno Muito bom Tem que mudar Tem que mudar Um pouco de cardápio É bem legal Ainda eu faço Moosecake Olha o cardápio deles Lá Várias coisas Do almoço Alguns pratos da noite Porque é uma franquinha Sim, é uma franquinha E agora está vindo também O Lino Você está fazendo Pratos de franquias? Vai entrar Ou é só franca? Não, franca Franca É, eu também Mas tenho certeza Você vai começar por aqui É por em corna É assim Eu já sabemos O Lino também Que é lá no Easy Center Que em breve Vai estar inaugurando para vocês Então a gente não para medo Fora os projetos sociais Com as crianças com câncer Eu sei que você faz Muita coisa legal também Sim, faço Então já que Como diz o ditado Está estressado Vai cozinhar Então vamos cozinhar para vocês Vamos cozinhar Segura aí Daqui a pouco O sabor do malte Monique A refrescância do malte Pilsner Em uma combinação surpreendente Uma puro malte saborosa E cremosa Muito cremosa Cervejaria Cervejaria Brama Apresenta Brama duplo malte Beba com moderação Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. até arrepio, porque eu lembro de muita coisa afetiva de uma criança e hoje eu não vejo mais e não tenho mais, infelizmente, porque as pessoas vão embora vão embora, mas a gente tenta só que se alguém da família aprendeu acaba deixando, eu falo que a gente eu vou deixar pra minhas filhas eu quero deixar pra minhas filhas, não herança eu quero deixar legado, e isso é um legado, um amor de uma comida tem vários legados que você pode deixar, que já é uma herança sim, porque Alex, eu falo que a culinária ela costuma até salvar vidas o que é salvar vidas, não é alguém que tá querendo podar pote não salvar vidas é alguém que tá perto de uma depressão, um casal que está perto de se separar, então quando você cozinha e você se coloca em volta de uma mesa em volta da mesa que acontece praticamente tudo nesse mundo você sempre fala assim, cozinha perfeito, é isso aí vamos lá que o pobre vai matando a gente vai e aí E aí Pessoal, então quanto mais ela tá fazendo é cair lá com o café, ó Aqui, ó, olha como rendeu esse cuscuz, ó Ó, realmente, ele fica umas 3, 4 vezes mais, viu Ó, o milho já tá aqui, na verdade ele já está refogado, tá? Gente, ó, por incrível que pareça, não sei se você já conhece isso Não é preguiça, tá? É praticidade, já vende o milho já no vácuo, já cozido Ó, ia gostar, né? Feito já no vácuo, já cozido Ó, então já acrescentei o milho aqui Aqui tem as tâmaras Eu vou contar um pouquinho uma história, até contei com o Marcelo, né Marcelo? Foi bem legal Eu fiz alguns eventos em Brasília, acho que pra todas as embaixadas, né? Eu fiz um pra Argélia, que lá o ouro deles é a tâmara, né? Aquela região Aí a embaixatriz entregou pra mim uma caixinha, Marcelo, uma caixinha assim, veludo E um brasão dourado, né? Pensei assim, ó, fiquei rico Vai tá cheio de ouro dentro Vai dourar brilho Cheio de tâmaras Mas eu fiquei feliz, por quê? É o ouro deles, então isso aqui pra eles é uma honra, né? Então é um presente, então pra eles é presente já como se fosse um ouro Sim E tâmaras, assim, quem não conhece é muito gostoso Muito Então assim, então aproveita e aqui uma receita com tâmaras é barato Você encontra hoje em qualquer lugar Sim É, nem porque você nunca ouviu falar Ah, mas deve ser muito caro Gente, ó, não é caro Essa quantidade aqui, ó Menos de 10 reais Não, é, é um valor muito baixo Então Eles falam, os corretores estão vendo? Eles falam que quem planta um pé de tâmara Eu não me lembro, não me recordo se lembra Quantos anos demora? Corre só uma vez Corre só uma vez em vida Então eles falam que quem planta não deixa herança, deixa legado Porque é isso mesmo Quem planta, corre não tem só em vida Porque eu acho que é de 100 anos 100 anos É isso mesmo Então, assim, é por isso que eles valorizam tão tanto, né Eles dão tanto valor Ó, então vamos lá, vamos cortar em cubinhos, tá? Ó, então pessoal, não tem noção do cheiro que tá isso aqui? Não, não tem Mas eu não posso deixar de agradecer meu parceiro que tá comigo em todas as receitas Tanto aqui em casa, no restaurante A mil alimentos Sabe o que me surpreendeu? Muita gente não sabe quem é a mil de franca, né? Não, não sabe Gente, ó, e é uma pessoa que tem 30 anos 30 anos de franca Isso mesmo E o Reginaldo Uma figura, né? Um cara maravilhoso O Reginaldo hoje é o diretor Sim Atualmente E é um cara fantástico Fantástico E eu posso dizer que tá vindo muita novidade Eu e a mil, ó Muita coisa legal pra vocês, viu? Incluindo receitas, ó Sim Receitas simples, ó Porque coisas da mil, além de qualidade Tem tudo que você imagina Eu uso muito a mil, quem quer Não, você ir É E tanto é que o que você falou Vou levar os produtos da mil, Marcelo Eu falei Não precisa Eu tenho, é sério Eu tenho, é lá Tá tão usado, vamos mostrar pro pessoal A gente usa muito, ó Ó, você sabe o que nos prendeu? Já que tá nesse, sabe aquele molhinho de pipoca? Nossa, aquele é campeão É campeão Gente, eu penso naquela pipoca de quando você era criança Sessão da tarde Sim Sim É o mesmo gosto É o mesmo molho Então assim, quer lembrar Coisa afetiva, aquele gostinho de É aquele gosto A Maria, minha menininha de nove anos Come aquele molho Ela coloca aquele molho de pipoca Ele não agride o paladerno Ele é muito suave, muito gostoso Um abração, um beijão pro Reginaldo A gente se conhece também Então assim, breve novidade pra vocês E vamos comer, né? Nossa, você passou da hora, né, Alex? Vamos lá Ó, minha boca tá se livrando Vamos lá experimentar Vamos lá Ó, cheiro Tá bonito, hein? Cheiro A hora que você fazer isso aqui pro povo Você vai ter que ser esse palanço Experimenta depois assim Experimenta depois eu falo Porque muita gente não conhece, né, Graciela? Não, eu não conheci Não? Não, assim não Dessa forma não Vai ficar bonito Porque se colocar as crejiquinhas, a gente não é? Não, não, não Ficou perfeito Vamos ver Posso fazer o que eu faço? Sensacional Não é à toa que esse homem tá onde tá Com muito trabalho Eu conhecendo ele agora Sabendo um pouco da história dele Mas não é à toa que ele chegou aonde chegou E cara, obrigado por você estar aqui em Franca Maravilhoso Você sabe que o gosto de carne suína com o agri-doce que combina muito bem? Tá, é isso aí, ó Perfeito Só com um toque de um bom cozinheiro, um ótimo cozinheiro com um toque do chefe Com um toque do chefe Perfeito Então faça em casa e marca a gente, ó Marcar a gente, a gente reposta aí Tanto não tá interessado pra cozinhar, que não tá com o Alex Sabino Então nós vamos comer, né? Você fica com vontade Vai ficar com vontade Ou vai ficar com vontade ou vai fazer em casa Ou vai fazer em casa Gente, é sensacional Eu não tô falando pra agradar ele ou agradar vocês É fantástico Eu acho que casou bem Muito bem Você achou? Demais Perfeito, então Então, até a próxima Até a próxima Bom comer Tchau Tchau